Música Declaro reaberta a sessão para apreciação e votação dos projetos também que nesta casa. Convido o secretário Roberto Guilherme para a leitura dos projetos. Requerimento no novo parque de 2014. Senhor Presidente, o vereador Guilherme se inscreve, basado nas posições do artigo 179 do Regimento Interno, requer vista do projeto de 1º 4, parque de 2014, projeto de lei nº 86, parque de 2013, projeto de lei nº 5, parque de 2014, projeto de lei nº 6, parque de 2014, projeto de lei nº 8, parque de 2014, projeto de lei nº 9, parque de 2014, e projeto de lei nº 10, parque de 2014, constante da palma do dia, ter em vista a necessidade de melhor estudar a matéria destratadas, dada a sua complexidade. Justificativo. O presente pedido de vista se fundamenta na necessidade de melhor estudar e me entregar sobre os projetos de lei e referência, os quais tratam de matérias complexas, exigindo uma reflexão mais aprofundada sobre o seu conteúdo. plenário doutor Afonso de Górdia Santiago, 24 de março de 2014, assina o vereador Tibinha. Conselho da palavra, o vereador Guilherme fazer o uso da palavra, sinto a vontade, gostaria de pedir aos nossos colegas que se resumissem as suas falas para não ficar muito cansativo, porque até no rádio a gente ouvir fica muito cansativo quando as falas são muito prolongadas. Conceda a palavra, vereador Tibinha, do TV. Sr. Presidente, nossos colegas vereadores, público nos assiste, boa noite. Primeiramente, Sr. Presidente, eu gostaria de justificar aí o meu pedido de vista dos projetos, eu não tive tempo suficiente para analisar, mas em algumas que eu tive a oportunidade de olhar, eu já me deparei com uma situação bem complicada. Tem um requerimento da minha autoria de número 31 de 2013, ele foi aprovado na primeira discussão do dia 21 de outubro de 2013, requerendo do prefeito informações sobre a que título foram cedidos os espaços internos do terminal rodoviário da cidade do Maluma, incluindo os michelos destinados à venda de passagens. Desde 21 de outubro de 2013, eu não tive nenhuma resposta com relação a esse ofício. Aí nós temos aqui o projeto de lei, número delas, que se trata, dispõe sobre autorização para o Poder Executivo otorgar concessão onerosa para exploração comercial de salas do terminal rodoviário de passageiros de do Malina e contegando todas as providências. Eu acho que antes de mandar um projeto e explicar, eu deveria pelo menos responder o meu requerimento, para que essa casa eu possa saber como está funcionando aqui o terminal rodoviário na data de hoje. Gostaria também, seu presidente, com relação a esse ofício que deu entrada nessa casa na data de hoje, o ofício número 78 do gabinete do prefeito municipal, tratando-se do veto das emendas aditivas, das emendas dos vereadores quanto ao projeto do orçamento de 2014. Eu gostaria de dizer, a prefeitura informa aqui que o Poder Executivo protocolou junto à Câmara Municipal no dia 30 de dezembro de 2013 os referidos vetos às emendas citadas, que o plenário da Câmara Municipal somente apreciou e vedou os vetos na reunião realizada no dia 10 de março de 2014 e assim considera que a Câmara ultrapassou o prazo de 60 dias para apreciá-los. Só que é do meu entendimento, bem como do jurídico desta casa, que esse prazo de 60 dias não conta o prazo de recesso da Câmara. Então, eu acho que o prefeito ou está equivocado ou está muito mal assessorado para mandar esse tipo de correspondência aqui para a Câmara. Gostaria ainda, seu presidente, como ele bem disse, referindo-se ao artigo 209 do regimento interno dessa casa, o regimento no seu artigo 209 diz considera-se rejeitado o verbo se dentro de 60 dias foram aprovados por dois textos dos membros da Câmara a proposição de lei ou parte dela sobre qual tenha-lhe decidido caso em que a matéria é enviada ao prefeito para a promulgação. Assim, diz aqui o parágrafo primeiro desse artigo se o prefeito não promulgar a proposição mantida no prazo de 48 horas o presidente da Câmara o fará em igual prazo ordenado da sua publicação. Então, desde já, seu presidente, eu requer a vossa excelência que solicite ao executivo o número de lei e que em 48 horas vossa excelência promulgue essa lei e que essa lei seja publicada. E seu regimento deixa bem claro que se o prefeito não fizer a vossa excelência e fique aqui o meu requerimento para que essa lei seja promulgada. Vereador, com certeza vou pedir a parte jurídica doutora Juliana e doutora Lins para tomar as medidas principais que fazem o reto. Viu? Obrigado, senhor presidente. No mais, também tem aqui não poderia deixar de dizer os requerimentos de número 34 e 38. O requerimento número 34 foi votado na reunião de 11 de novembro de 2013. Bem como o requerimento número 38 votado no dia 9 de dezembro de 2013. Todos esses requerimentos ainda sem resposta do executivo. O que desde já também requeiro que sejam aprovadas as providências cabíveis para que o prefeito possa estar respondendo a esses requerimentos. No mais, a palavra que já tem também. A palavra continua franca. A palavra para o vereador Kim, do PSDB. Senhor presidente, nobres colegas, povo que nos assiste no Novo pela Rádio no domingo, uma boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a indicação de conceito das bocas de louco do bairro do Campo ao lado da Rodolviária. É obra muito pequena que gera pouco custo e que devia ser olhado com mais atenção que não fosse preciso de ser cobrado pelos vereadores e que não fosse necessário fazer indicações. Outro assunto é sobre o atrolamento de estradas. A região da Peira de Paná ainda está esquecida. Espero que lembre da nossa região o mais rápido possível. E sobre o ofício pedindo informação sobre obras que está paradas, gostaria de sugerir que solicitasse essa informação da Secretaria de Obras da Prefeitura. Outro assunto, senhor líder de governo, como está, como eu gostaria de saber, como está o andamento do projeto da venda de imóveis e conta da Casa de Apoio em Belo Horizonte, que tem sido muito cobrado pelo povo. Essa Casa Legislativa empenhou tanto votando, apoiando esse projeto e a coisa não anda. Chega ao ponto que os vereadores desanimam com tanta demora. Muito obrigado. A palavra continua, Fran. A palavra ao vereador Edivan, BBB. Estudos presentes, novos colegas, público novas assistentes e pessoal dessa Casa, boa noite. Eu queria aqui começar a minha fala e dar um parabéns parabenizar o prefeito do mar pela estrada que foi feita na comunidade do Mar Redondo. Na reunião passada eu estou reclamando sobre essa estrada e agora eu acho que é dever meu agradecendo pela estrada que foi feita e também pegando um pouco carona aqui falando sobre a comunidade do Mar Redondo. Quero pedir aqui mais uma vez que você cobrar demais o enganamento ali de que esse clã tem queimado. O prefeito possa olhar com carinho dele, olhar o pessoal de que o lugar tem um morador de lá hoje conversando com ele ele está falando para mim que não tem água na casa nem para fazer comida. Então acho assim que nós devemos olhar mais para a população. Devemos dar uma atenção maior, devemos preocupar de comprar esse enganamento e força agro-mocional. Na verdade está quase virando nenhuma novela desse enganamento. e também quero fazer uma reclamação aqui também sobre a subterna da saudade sobre a parte dele que está de 15 em 15 dias parece se não me engano eles trocam a lâmpada mas na verdade o problema não está na lâmpada está na instalação que posso dar um sei lá um reparo nessa instalação aí e possa resolver esse problema. E não tem mais nada a falar boa noite. A palavra continua franca. A palavra com o velho Eduardo do TV senhor senhor presidente novos colegas funcionários da casa o público que nos assiste e o público que nos ouve pela rádio boa noite a todos. Primeiramente senhor presidente a título de informação depois de várias cobranças a respeito daquele programa água para todos ainda senhor brasileiro só informativo para que todos tenham ciência que em uma reunião do centro RS com representantes do INEM e da empresa a ponte o senhor disse que os técnicos de campo que foram fazer a visita em logo e solicitaram a abertura do escavação do buraco sem que seja feito o filtro dos cadastros e os erraram e que a empresa tenha essa consciência que teve esse erro e está buscando a solução para esse problema mas a gente está até um pouco preocupado porque já tem mais de três meses que foi essa reunião e até hoje não deu nenhuma posição nem os técnicos da empresa a ponte e nem o IDEM então eu penso aos novos que para que junto a gente possa estar cobrando ao prefeito também porque muitas pessoas foram lesadas por essa empresa e a empresa simplesmente está tirando o corpo fora então vamos cobrar na sequência senhor presidente eu gostaria também que fosse feito um ofício pela mesa a empresa CEMIG questionando os picos de energia que tivemos aí essa semana passada foram vários dias consecutivos eu particularmente fiz uma reclamação na empresa estou aguardando aparecer mas gostaria que a mesa pudesse fazer também esse ofício está encaminhando porque é um absurdo a gente ficar aí uma hora todo dia sem energia sem uma breve justificativa então nós podemos aceitar isso na empresa que quis ter a melhor energia no Brasil gostaria também senhor presidente de dizer que a promotoria de justiça de Turmalina encaminhou ao prefeito no último dia 11 um parecer requerendo que seja revogado a doação de Lodes na cabeceira do Ribeirão Lourenço Ribeirão esse que segundo a história do nosso município foi provado a partir do século 18 entre 1730 e 1750 cujo primeiro morador se chamava Lourenço um português se chamava Lourenço surgindo ali então as primeiras moradias para surgir o município de Turmalina e desde o Ribeirão por muitos anos Turmalina retirou água para saciar a seita da população e até os dias de hoje mais ou menos 150 famílias que resendem ao longo do Ribeirão ainda usam dessa água então eu gostaria de chamar a atenção da população quando a destruição de nascente dos corpos e que a previsão do Araçuaí ia secar em poucos anos então senhor presidente eu digo que nós representantes do povo de Turmalina não pode aceitar que um manancial que uma nascente seja destruída seja acabada em bem tão precioso que a água para atender algumas necessidades que não são essenciais à vida do ser humano que a água ela é a nossa maior riqueza e nós estamos aqui desde o ano passado questionando muitas e muitas vezes a preservação das nascentes e aí a gente fica satisfeito de saber que a promotoria de justiça de Turmalina também percebeu que aquele adiamento é indevido que vai prejudicar toda a população e eu tenho certeza que se o prefeito atendeu ao parecer do turmotor toda a nossa cidade sairá ganhando todos nós seremos beneficiados gostaria também senhor presidente de estar fazendo um questionamento quanto a falta de respostas aos nossos requerimentos como bem disse o vereador Tibinha não é somente o vereador que está faltando resposta nós temos três requerimentos que não foram respondidos pelo executivo e eu gostaria de estar lendo aqui o artigo 4 do decreto de lei 201 para 1967 que eu tenho certeza que o prefeito conhece mas que às vezes está um pouco ofuscado está um pouco esquecido para ele relembrar o artigo 4 diz o seguinte são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela câmara dos vereadores e sancionadas como a cassação de mandato inciso 3 desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da câmara quando feitos a tempo e em forma regulada então senhor presidente é inaceitável que o prefeito teve quatro mandatos nessa casa e ela não venha cumprir o que ela está cansada de saber que é o direito dessa casa que nós vereadores não estamos aqui para fazer papel de palhaço nós estamos aqui para atender o povo e para ajudar a administração mas a administração não vê a câmara como meio de contribuir para o desenvolvimento do palhaço então que ele frisa esse decreto aqui e que ele lembra que nós estamos aqui nós estamos aqui representando é o povo é o povo que nós vamos trabalhar gostaria de isso senhor presidente de reforçar que foi repassado uma emenda no valor de 115 mil reais do deputado federal padre joão que vai ser para a aquisição de um trator com alguns implementos que vai servir muito para os agricultores aqui da nossa cidade outra situação senhor presidente para finalizar é quanto a falta de medicamentos quanto a farmacinha e a saúde mental eu tenho várias vezes recebido reclamação de que nem a farmacinha nem a saúde mental está tendo remédio suficiente reserva que hoje o ofício chega nessa casa que eu vou fazer o estudo participar presente na reunião para me saber como que anda essa questão de medicação porque se está tendo o que está vindo está sendo insuficiente para a demanda então que a gente possa junto com o secretário de saúde resolver a situação que as pessoas estão precisando de medicamento e não estão encontrando do mais era só isso por hoje senhor presidente pois não a parte do vereador de minha diante dessa informação aí é só a minha preocupação com relação a água é de grande preocupação nós temos que notar também que aquelas pessoas que foram contempladas com aquelas doações lá de do loteamento o prefeito tem que ter preocupação de estar conseguindo uma outra área para que aquelas pessoas sejam contempladas porque a satisfação que eles tiveram no momento que eles ganharam aquele lote para ter uma notícia agora que essas doações serão revalgadas eu acho que o prefeito tem que conseguir uma outra área para que essas pessoas sejam revalgadas porque senão é uma perda grande demais para a pessoa que já conseguiu ganhar o lote eu concordo plenamente com vossa excelência tanto que é que desde o início a minha colocação foi essa nova e não 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 teve isso o que nós não podemos aceitar é que a nascente seja destruída né eu só reelebrei uma situação final senhor presidente quando o prefeito faz rejeito ao veto né eu estou lendo aqui na lei orgânica municipal no artigo 12 que a câmara municipal reiniciar anualmente na sede do município entre janeiro a 30 de julho e 1 de agosto a 15 de dezembro ou seja eu tenho que desconsiderar esse ofício porque o tempo de recesso não entra para a contagem do braço do mais só isso para o momento boa noite a todos falava com o diretor franco falava com o vereador de nível PTB PPS desculpa aí pela interpretação a cada dia senhor presidente senhor presidente seus vereadores público nos assiste eu quero aqui cumprimentar a nossa pessoa do meu amigo José Costa que está aqui nessa casa nos assistindo até nessa hora também o colaborador nosso da prefeitura municipal senhor presidente eu quero aqui agradecer também aos funcionários dessa casa que nos acompanham até nessa hora nos dando apoio e também colaborando pelo mandamento dessa casa legislativa eu quero aqui também seu presidente cumprimentar a todos que nos assistem e nos ouvem pela rádio aos domingos e também deixar um abraço a todos por hoje são essas minhas palavras obrigado palavra palavra senhor presidente senhor presidente novos colegas vereadores funcionários dessa casa o que nos assiste o que nos assiste o que nos assiste na pessoa do dica e público que nos acompanha também através das ondas sonoras da rádio cidade aqui em todo dia inicio minha fala hoje mais uma vez até na reclamação dos moradores do bairro Vila Nova na reclamação do Galiza que é um bom dia da casa a respeito da falta de coleta de lixo nos dias combinados nesse bairro uma vez semana passada o lixo que foi colocado para fora na segunda-feira conforme combinado com a administração para ser apanhado só foi apanhado na quarta-feira e durante todos esses dias esse lixo ficou nas portas das casas sendo espalhadas pelos inúmeros cachorros que tem lá também lá nesse bairro lembro que essa é a segunda vez que sou chamado naquele bairro para que pudesse presenciar esse bairro e já na penúltima reunião dessa casa eu fiz essa essa colocação trouxe essa reclamação até o nobre do governo e até então a administração infelizmente a administração não tomou as providências cabíveis para que fosse regularizado tal serviço naquele bairro que é de suma importância para o bem-estar de todos os moradores que no quais ali residem inclusive é um bairro no qual você também reside lá traga também reclamação de pais e alunos da escola estadual da loja a respeito da falta de funcionamento do sinal de trânsito localizado em frente a essa escola o que ajudaria muito na segurança daquelas crianças que ali escutam e que já se conta desligado há algum tempo ainda lembro que venham através dessa reclamação reforçar pedido dos novos colegas vereadores Timinha e também do general Rocha que em reuniões anteriores já solicitaram uma ligação e nada também fora feita eu lembro gente que eu sempre passo ali né quando subindo para o meu almoço às vezes descendo o cabelo no meio de manhã e assim cada pai que a gente encontra ali mudando o filho atravessar a rua fala essa reclamação para a gente não é a primeira vez que me reclamaram né são inúmeros pais pedindo para que a gente reforçasse o pedido de afeita dos vereadores Timinha e general Rocha e por isso eu estou fazendo essa reclamação trago também ao novo colega que ele descobriu minha intiminação a respeito da má conservação da seca feita pela administração no espaço floral local onde foi retirado o muro que ali cercaram para construção do posto de saúde do bairro do campo no qual também sou extremamente favorável a construção daquele bairro do posto de saúde lá lembro que já falei pessoalmente com o secretário de obras há muitos dias atrás e hoje quando estive nesse local inclusive participar que eu fui ministrado pelo cenário do galop pude perceber que nada fora feito até então eu lembro que já tem vários dias que eu fiz essa reclamação e mais uma vez hoje eu fui questionado pelos meus amigos do clube do galop o porquê que o então secretário não propiciou a construção adequada daquela seca a gente lembra que aquele espaço é um espaço que o clube do galop há muito tempo vem zelando daquele espaço inclusive o clube tinha daquele fono lá um portão do qual dava acesso pelas ruas de entrada lá esse portão foi carregado para o pátio da prefeitura pelas informações que tive parece que o secretário teria até instalado no pátio da prefeitura sem saber que esse portão é de propriedade do clube do galop então assim eu espero que sejam tomadas as medidas cabíveis para que aquele espaço possa continuar cercado e para que o clube do galop possa continuar zelando daquele espaço sem mais pelo momento agradeço e desejo uma boa noite a todos palavra para o Guilherme 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 através da rádio aqui na pessoa do Zé da Rosalina um cumprimento as pessoas que estão aqui nos assistindo começando a a reunião a fala eu quero lembrar aqui o dia mundial da água dia 22 sábado e lembrar que nós precisamos nos ocupar de alguns assuntos que precisam ser trabalhados no dia a dia a preservação de nascentes o cuidar dos maneciais existentes educar as pessoas para o uso racional da água e o armazenamento das águas das chuvas nós vemos que é um problema que já nos atinge e será aí motivo de uma guerra se não cuidar dos bem disso e a gente vê que as pessoas ainda insistem em lavar passeios em desperdiçar e não preservar ou plantar às vezes preocupados com o dinheiro e vão desmatando preocupados em plantar eucalipso e outras coisas nas cabeceiras da água então a gente precisa ocupar desses assuntos e e colocar isso em prática porque a água ela é fonte de vida sem água é impossível viver ou sobreviver quero também parabenizar a comunidade Boa Vista pelo Bingo organizado para a construção da igreja da comunidade a igreja de São Francisco com um momento de lazer entretenimento promovido ontem pela comunidade e pude perceber também que a comunidade é um manancial de águas e o cuidado que essa comunidade tem é preservar visto ser essa comunidade fonte de água para outras comunidades abastecendo várias famílias com água da comunidade de Boa Vista então é importante e cada vez mais preservar e cuidar para que essa água não acabe a gente ouviu o doutor Marina ouviu e ato com som que a reforma do estádio municipal Pedro Jacques Lopes Maciel segundo promessa do chefe da Casa Civil os recursos estariam disponíveis nos cofres da Prefeitura no mês de fevereiro de 2013 e pelo que se sabe iniciará o campeonato de paz em abril sem a devida reforma então a gente vê que são promessas feitas em épocas para ludibriar alguns eleitores somente em época de campanha e até hoje esses recursos não vieram à Prefeitura quero reforçar também a fala do vereador do Arlen que a emenda do deputado Padre João o trator e implementos ele será entregue à FITUR a associação dos feirantes de turmalina que irão fazer a gestão da magna e dos implementos é dessa maneira que a gente vai empoderando as associações para que elas tenham condição de desenvolver e prestar os serviços que acreditam então são implementos que é uma máquina que irá facilitar a vida dos agricultores dos associados da FITUR e que assim que chegar que eles tenham aí nem coloquem realmente em uso e saibam fazer uma boa gestão desses equipamentos quantas doações o que a gente entende é que elas podem e devem ser feitas de forma que atenda a demanda e necessidade das pessoas e que venham com isso trazer um desenvolvimento para o município o que não se pode concordar é que as doações sejam uma forma de fazer uma política barata com o bem público então dilacerando o patrimônio público quanto a nossa cidade é lamentável dizer que continua suja embora esteja acontecendo um mutirão de limpeza tem ficado a desejar e parece não haver um acompanhamento adequado para um serviço de qualidade é preciso tomar providências quanto a limpeza de qualidade uma cidade limpa não é aquela que mais se limpa mas aquela que menos se suja serviços pequenos precisam ser melhor realizados e a gente a cada dia faz indicações a gente sugere que alguns trabalhos sejam feitos em essa boca de lobo lá perto da rodoviária no dia que faltou energia um senhor da rua Sergipe lá na minha rua agarrou a perna deu trabalho para tirar e até acabou entrando em pânico com medo de precisar até cortar porque aí o pessoal socorreu e conseguiu retirar mas a gente precisa porque agora está virando a moda também a expressão dos bits de energia uma hora é a noite outra hora é durante o dia e não há uma informação dos horários de como isso vai acontecer estão acontecendo a Belbrasil e o município precisa ser informado dessas medidas para que cada um se organize o seu trabalho e possa conduzir e saber tal horário vai faltar energia eu tenho que cuidar de outras coisas e para atender o pedido do presidente eu acho às vezes impossível falar pouco porque a gente vai ter que deixar muita coisa em ser questionada porque muita coisa precisa ser falada para ver se as providências sejam realmente tomadas mas no mais a gente parabeniza as pessoas que sempre nos acompanham e nos ouvem pela rádio e por hoje é só boa noite a palavra do vereador Noraldino senhor presidente novos colegas público que nos assiste quero cumprimentar aqui a todos em nome do ex-vereador Eduardo Siqueira meu amigo que é de nome é Bata quero cumprimentar o público que nos ouve através da Rádio Cidade aos domingos quero cumprimentar de maneira bastante especial o presidente o público que tem acompanhado as nossas reuniões e eu tenho recebido ligações fazendo referência aos nossos ao nosso trabalho a posição do Legislativo é uma alegria enorme a gente saber que tantos turmalineses disparados desse país afora tem tido a oportunidade de acompanhar os nossos trabalhos através da rádio turmalina.com.br acho que foi tem sido importante mais principalmente eu tenho dito o seguinte os turmalineses que moram fora eles buscam muito mais informação a respeito da nossa cidade às vezes do que muitos que aqui residem quem está lá fora a saudade aperta quer saber o que está acontecendo e é gratificante a gente receber essas ligações e as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho gostaria também de cumprimentar aqui os conselheiros do Conselho do Conselho do Conselho de Segurança pelos seus 10 anos tivemos presente lá na sua comemoração e dizer que os conselhos são extremamente importantes são pessoas conselheiros normalmente são pessoas de bens preocupadas em dar a contribuição aos diversos segmentos setores e auxiliar o poder público nas questões e principalmente segurança pública que é hoje um tema discutido no país inteiro infelizmente a violência de modo geral aumenta no trânsito e em outros setores então é importante demais o trabalho então eu quero parabenizar mesmo todos os conselheiros todos que passaram durante os atuais e aqueles que passaram pelo Conselho durante esses 10 anos e deram a sua contribuição gostaria também vereador de de comungar com seu pronunciamento em relação as pessoas que foram beneficiadas com a doação dos lojas quem não pode pagar qualquer preço são eles né eu tenho conversado com vários deles pessoas merecedoras da cidade e que já construíram uma idealização para aqueles lojas do ar então nós nós somos a favor da legalidade do correto mas é preciso que antes de qualquer posição que seja verificada a transição dessas pessoas que seja preservado o seu direito aquilo que ele conquistou na administração do passado então quero reforçar aqui as suas palavras gostaria também senhor presidente senhor presidente de governo em registrar o fato que está acontecendo na comunidade do postante hoje eu e o vereador Kinkas fomos abordados um cidadão preocupado com a ausência da administração pública do postante em relação a doação dos lojas tem uma área disponível onde já foi feito várias doações e tem uma área para continuar do ano mas devido a ausência da administração a própria comunidade está fazendo do seu jeito nós fomos informados que domingo já foram distribuídos alguns e é muito ruim para nós porque aí registra a fraqueza a ausência o descaso às vezes do poder público ora se tem tantas indicações onde nós não podemos atender porque às vezes não tem área se tem uma comunidade que está crescendo e que tem o TN o mínimo que a administração tem que se dar é ter um trabalho de organizar de forma correta né correta essas doações eu gostaria de deixar esse registro aqui e por último eu gostaria de é com muita satisfação que eu quero transmitir aqui a liberação né me parece que já está em conta da prefeitura de 150 mil reais de uma emenda através do deputado de Bahia Nogueira um deputado que se tornou um grande amigo de turmalina e que já tem uma folha de serviço prestada sempre dentro das possibilidades de outra contribuição esse recurso é para a aquisição de um ônibus novo para a saúde para o transporte para o horizonte então é vai beneficiar tantas pessoas que principalmente aqueles que fazem tratamento continuado que está sempre na estrada todo mês né e o o trânsito essa distância aí no carro velho é desconfortável e perigoso então é uma grande contribuição e que a gente tem né eu e o Chavalet tem a satisfação de dar essa notícia aqui para os colegas e falando do transporte das dos doentes também quero que reforçar a fala do colega vereador aqui em relação a casa de apoio e até sugerir aqui do governo Roberto Meire é eu sei que nós já tivemos a informação através de Vossa Excelência que a o Leilão está aguardando a legalização da documentação mas às vezes a coisa pública é tão demorada que às vezes a gente tem que procurar adiantar alguma coisa e eu quero deixar a sugestão aqui eu acredito que a o executivo pode adiantar o processo da da do Leilão e colocando no edital uma condição no pagamento quem é matado vai pagar mediante a documentação então com isso nós conseguimos adiantar esse processo burocrático que é demorado e nós ganhamos esse tempo e conseguimos viabilizar mais rápido esses leilões e aquisição da casa de apoio que atual já se viu muito no município mas por falta de reforma e o município não pode estar gastando porque vai sair de lá hoje é uma reclamação muito grande das condições dessa casa de apoio nós já temos a nossa contribuição e eu quero deixar aqui essa sugestão é bom hoje por hoje é só muito obrigado uma parte sua fala aí você é só eu queria entender quando você coloca que as pessoas que receberam lote na capiceira do Tata são pessoas necessitadas qual é a necessidade? são empresários pessoas que já ganharam lote em outros relacionamentos anteriores então aí nós vamos ter que fazer uma nova é um novo conceito de necessidade o que que é de fato necessidade para as pessoas? se vossa excelência eu falei dos planos de cada um e a necessidade dentro do que cada um projetou e justificou quando solicitou essa doação então pode ser no campo empresarial residencial enfim cada um tem o seu plano eu sou um defensor da doação de lotes que a turma tem crescido muito em função dessas doações é e a expansão da cidade é interessante para todos então eu quero dizer que cada um quando solicitou a doação justificou o seu pedido então dentro dessa ótica aí é que nós somos defensores eles não podem pagar o preço eu concordo eu acho que eu também não sou conta doação eu vejo que nós temos que ir analisar quais são os critérios quais são as necessidades e qual é a prioridade que é de atendimento dessas necessidades né então eu queria realmente entender isso o que que você chama de pessoas necessitadas que eu no meu ver eu faço uma outra avaliação mas concordo com a sua ideia pessoal prazer eu só estava deixando aqui de falar hoje nós fizemos uma indicação aqui compartilhada com o presidente em relação ao calçamento do morrão aí que liga a banca da roda sobre o batismo todos que passam por aquele morro ali percebem a grande movimentação de motoqueiros de pedestres de carros são dois bairros grandes e ali encurta muita distância são os trabalhadores daquele bairro que saem para trabalhar no distrito industrial e dizer que nós estamos também empenhados através do deputado de Bahia e Rogério não só de indicar a necessidade mas nós estamos empenhados no sentido de viabilizar uma liberação de recursos para que a administração possa concluir aquela obra tão sonhada tão desejada tão esperada por todos muito obrigado cumprimento das palavras do vereador Noraldinho na respeito ao diamento inclusive aquela área aonde se encontra uma área que vai ser disponível para motocross que a motocross tem uma área ali aonde a serapa forte precisa da área para poder esplendir os seus investimentos e está barrada então dentro daquela área está uma área da motocross então é um grande avanço do Malina aquela área para poder ajudar a alavancar o projeto e o próprio alavancar o desenvolvimento do Malina porque ali se está travando um crescimento da serapa forte do carro da motocross e a área que foi disponível para motocross é naquela região lá onde é que está em esploteamento esperto o prefeito não tome medida que venha projicar o crescimento do Malina então viu o nosso colega ali tem essa área que é da motocross vai lá com o Dilma Fran vai lá com o vereador Roberto V senhor presidente senhor presidente novos colegas público que nos assiste público que nos ouve na manhã de domingo senhor presidente eu queria aqui fazer algumas ponderações na fala dos nossos colegas e começando aqui pelo nosso colega Petrônio é a questão do portão Petrônio decorre da bagunça instalada em Tornalina em relação ao seu patrimônio essa bagunça não é só no mandato do Dilma é uma bagunça que vem já de vários mandatos e isso ocorre no caso do portão que provavelmente quem tirou lá não sabe que é dono é a associação do clube do galope porque o clube do galope fazia uso sem nenhum documento legal então é é a bagunça instalada dessa forma Noralgin nós vamos embarrar em questões maiores como a questão do posto antes o governo fez a doação dos lotes e que eu acho que tem que ser doados tem que ser doados mas de uma forma talvez precipitada que não tem como dar documento com as pessoas porque o terreno não tem documento em nome da prefeitura então é uma questão que a gente cobra doação mas é muito precipitado você doar um lote sem dar para o cidadão a condição de construir a condição de fazer um financiamento para colocar a sua empresa então essas questões da bagunça que vem de vários mandatos decorrem também na questão da licitação da casa de apoio é temeroso fazer uma licitação e vender uma praça dos leidões que a prefeitura não tem documento dela na medida que a prefeitura fizer uma licitação de posse do documento logicamente que o documento agrega valor ao imóvel um imóvel sem documento tem o valor X um imóvel com o documento tem o valor X mais Y isso é claro é mas eu espero né que a gente venha aí reatorizar essas questões dos imóveis por maneira não só a questão do documento mas a questão da processão da concessão como é o caso da rodoviária como é o caso de mercados como é o caso de vários imóveis que inquilinos né ficam e não tem é nenhum documento que legitima essa concessão ou essa exceção é nós já tivemos casos por exemplo na própria Floral em Rio Grande do Petrônio onde o município teve que indenizar o inquilino que usava o barro né olha patrimônio público não cabe incluso o campeão por que indenizar porque não tinha documentação então ele é admissível né que o poder público faça uma sessão de uso de um imóvel e não faça documentação né isso é vatorismo não cabe em uma administração pública queria aqui dizer vereador Zé Geral talvez vossa excelência no ímpeto né de nós já estamos aí aproximando de uma campanha eleitoral né mostrar as qualidades dos deputados de vossa excelência que também tem qualidades todo aquele que traz o benefício para o turmalino a gente procura né a cidade sem mostrar o seu trabalho mas não podemos aqui desmerecer o trabalho dos nossos deputados né das pessoas que sempre estiveram ao lado do turmalino e o secretário de governo é o senhor Danilo de Castro atual secretário que está de governo já foi deputado por turmalina em turmalina bem votado em turmalina e tem seus préstamos nessa cidade tudo aquilo que foi prometido né como a água né buscar uma água sete quilômetros do rio Araçuaí onde a oposição dizia que não saia de jeito nenhum e a água chegou a comarca de turmalina que representa para nós né a retenção a real emancipação por líder de turmalina foi com a comarca né e tantas outras obras né do governo de turmalina que turmalina teve um avanço muito grande inclusive com a brilhante participação né do PP partido de vossa excelência no primeiro mandato a brilhante né administração em termos de obras do prefeito Zairos e todas elas esses deputados estavam presentes então eu queria dizer a vossa excelência que a promessa está sendo cumprida e a última conversa que eu tive o convite já estava sendo assinado na ordem de 598 mil reais o atraso se deve por várias questões primeiro por questões financeiras do estado que todo mundo sabe que anda tá pegando e também por questões de falhas ao meu ver falhas operacionais e administrativas eu entendo e acho que um município apresentar uma proposta de convênio de 3 milhões e 200 pra construir um campo de futebol é exagerado é exorbitante e na minha visão não sai nunca com uma cidade de 20 mil habitantes mas como o projeto foi feito pela margem e que pra mim não vale nada não vale nada esse projeto saiu da ordem de 3 milhões e 200 então essa demora se decorreu do fato de refazer o projeto readequar pra chegar no valor factível de 598 mil reais que já está em fase de assinatura do governo eu queria ainda seu presidente eu não queria fazer pura indicação mas fazer uma sugestão ao governo ao prefeito de um mar infelizmente a gente tinha aqui o compromisso que tinha uma reunião com a base todo mês ela não foi cumprida eu espero que o governo esteja consciente das suas ações consciente de que é preciso manter a base coesa e unida não só a base como os vereadores tem muito ajudado o executivo mas ao que parece tem havido várias no sentido desse relacionamento mas eu queria aqui fazer um pedido carizinho na mente para que o executivo pudesse olhar com a viabilidade junto a Copasa a questão do esgotamento sanitário das ruas Carbonita e Adélia Lopes aquelas duas ruas são das ruas talvez mais antigas do bairro da saudade a rua Adélia Lopes foi onde eu me criei onde eu nasci onde eu me criei e eu fico olhando por exemplo a dona Emília esposa do senhor Elias Cordeiro homem que deu a vida literalmente por turmalina e essa senhora tem a sua mental todo furado perfurado para fazer fossa então não é justo que as pessoas que deram a vida por turmalina os seus entes não tenham um benefício do poder público nós temos ali o senhor Pascoal homem trabalhador conhecido de todo mundo e que não tem esse benefício do poder público ali não passa caminhão de lixo não tem não tem esgoto foi uma das últimas ruas a serem pavamentadas no bairro da saudade então peço sinceramente ao governo que possa olhar para essa questão por fim senhor presidente queria dar uma notícia boa aqui que mais um capítulo da novela Água do Lama os mesmos deputados do vereador do senhor geral conseguiram através de venda um correio da ordem de 150 mil reais para a compra dos camos e para vir utilizar essa obra tão sonhada e tão esperada pela população eu disse que em junho de 2012 saia quem sabe em junho de 2014 essa obra esteja à disposição da sociedade o senhor gostaria de se preparar senhor presidente muito obrigado sim sim só em relação ao meu pronunciamento em relação a licitar um milhão para viabilizar a compra de casa de acordo em um momento eu penso em licitar sem documento é apenas adiantar o processo de forma que quem é matado vai fazer o pagamento mediante a documentação com isso nós ganhamos algum tempo viabilizando mais rápido essa compra pela urgência que tem de adquirir a casa de acordo gostaria gostaria de cumprimentar o povo nos assiste que em nome de Eduardo Caminhão cumprimentar o meu amigo Leitura Baguim Baílton não diz cumprimentar o povo nos assiste gostaria de fazer aqui um pedido para o prefeito porque o ano passado foi feito inclusive eu fiz indicação pedindo um um redutor de velocidade de frente da rua Goiás de frente da Germadeira de frente da igreja e não parece que não conseguiu cumprir não mas parece que não foi só a minha a minha indicação parece que o ano passado não cumpriu quase nenhuma acho que foi um ano de muita indicação mas o prefeito não teve condição de cumprir nenhuma espero que pedi ele que cumpra esse ano alguma indicação do ano passado você precisa estar fazendo muita indicação porque senão acho que ocupa muito tempo muito espaço e fica sendo perdido então naquela região ali precisa mesmo do redutor de velocidade porque tem acontecido um acidente lá inclusive ali perto da Vadoviara final de semana teve um acidente então acho que tem que ter algum redutor de velocidade na cidade tem que ter medo mas gostaria de pedir também imediatamente para poder resolver o pobre do redutor de velocidade na rua do Rosário naquela altura da igreja ali eu sou favorável redutor de velocidade mas que o redutor de velocidade tem uma metragem para poder ser feito não pode fazer o redutor de velocidade com dois metros o redutor de velocidade é quatro metros por lei então acho que tem que ver o redutor de velocidade pode fazer três redutores mas tem que ser um espaço de 12 metros porque tem que ser quatro metros de um no outro não pode fazer um em cima do outro e o outro que ali fez uma cerca e a cidade ficou e transitava naquela região então eu acho que tudo que pode tem que fazer tem que fazer com responsabilidade não pode fazer um bem daquilo eu vi ele deixei de passar e vários ali não passa naquela região mais porque parece que quis fazer o morro não é assim tem que fazer o redutor se não for o redutor é quatro em quatro metros isso é a lei tem que olhar a lei como é que ela faz o redutor então eu gosto de definir o prefeito para verificar o mais rápido o SEVE e tomar as medidas é isso gostaria de aqui cumprimentar as palavras do vereador Oraldino a respeito do deputado Ibai Nogueira deputado que tem trabalhado muito para esse povo de turma tem ajudado nós muito me ligou essa semana me comunicou já está no software da prefeitura um valor de 150 mil reais para comprar um ano para saúde para ter mais condição um transporte melhor um ano com mais com mais vaga para transportar o povo então é o deputado que tem nos ajudado muito e me ligou e falou que já tem o dinheiro sem volta de conta gostaria também de cumprimentar aqui as suas palavras a respeito da indicação que nós fizemos em conjunto do ligação do bairro Manga da Roda em São João Batista aquela ligação foi começada de 82 a 88 você lembra daquela ocasião para fazer aquela ligação além da dificuldade que nós tivemos naquela ocasião a prefeitura não tinha máquina nós tivemos que pagar do bolso um trator que tinha que do Malina que era o Mineiro lá de Caboneta eu lembro tanto que foi pagado 6 horas nós pagamos do bolso para fazer um carreador para descer do bairro São João Batista na Manga da Roda então essa ligação agora é para cumprimentar aqui o trabalho de 82 e 88 espero que o Zilmar faz o calçamento e que nós vamos atacar para conseguir um recurso também para poder ajudar no governo passado o governo dos Ailson foi rebaixado o morro botou a marca lá e fez uma ligação rebaixando o morro para dar um acesso melhor mas não pode deixar naquela poeira que está porque os estudantes do bairro São João Batista tem que vir para Edito Gomes e a estrada fica muito complicada aquela subida demora que a subida não está se está chovendo não tem problema se tem poeira não está subindo então espero que o Zilmar venha fazer essa obra tão importante e de tantos anos começada é isso e não tem mais nada a ver a tratar declaro encerrada a reunião e que Deus proteja cada um de vocês no caso de suas casas muito obrigado não tem mais nada não tem mais nada A rede ponto com de rádio tem uma programação que inclui o melhor do rock'n'roll. A ponto com também toca os clássicos da música popular brasileira. Aqui você ouve o som que tem a cara do Jequitinhonha. Rede ponto com de rádio. Vinte e quatro horas de músicas intercaladas por boletins jornalísticos. Além das notícias sobre a sua cidade, a nossa rede inclui links com as principais capitais do país. Do Rio de Janeiro, Antônio Martins. De Brasília, Eduardo Santana. De Porto Alegre, Mariana de Freitas. De São Paulo, Felipas Mori. De Belo Horizonte, Renato Franco. Música e notícia.